Não dá, velho. Troca comigo que eu... Como é? Quebrei. Eu vou chegar nas costas dele. Mario! Fui eu que eu roubei. Mas tá bom. Só defende. Eu depositei. E aí, galera. Eu vim de Deus, mano. Pra acabar com os pecadores. Morre, capeta. Ó, velho. Pikachu, nome de Deus. Preciso.